Graças a Deus, queridos irmãos, queridas irmãs, boa noite, recebam a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa que vos cumprimenta é a sua irmã e amiga Isabel Ferreira, boa noite para todos vocês, que a graça de nosso Deus, que a comunhão do Espírito Santo possa estar com você mais uma vez, hoje é dia 13 de julho, os relógios marcam no Brasil, 18 horas com 4 minutos, e nós já estamos preparados para a oração da noite, porque ainda hoje o Senhor trará livramento sobre nós, porque ainda hoje o Senhor trará livramento sobre a nossa casa, porque ainda hoje o Senhor nos protegerá do perigo, o Senhor nos protegerá da maldade, o Senhor nos protegerá da fúria do nosso adversário, você que está aí do outro lado, sendo coagido, sendo oprimido, você que está do outro lado, sendo acusado, quem sabe ameaçado de morte, não temas, o Senhor trará livramento para você, não temas minha irmã, nenhum da sua casa descerá a sepultura sem que Deus permita isso, o Senhor tem livramento para o povo dele, eu quero orar com você agora pelo grande livramento de Deus, fecha os teus olhos e vamos falar com Deus, Senhor meu Deus maravilhoso e eterno Pai, Senhor neste momento eu entro na tua presença meu Pai, eu quero pedir o Senhor perdão pelos nossos pecados, eu quero pedir o Senhor perdão pelas nossas falhas, pelas nossas dívidas, perdão Senhor pelos nossos pecados, por tudo meu Pai que nós temos falado, pensado ou praticado, perdoai nossas iniquidades, as nossas vaidades, perdoai nosso orgulho, perdoai nossas fraquezas, perdoai nossos pecados meu Pai, tudo que nós falamos, pensamos e praticamos, tudo que nós cometemos, que o Senhor não se agradou, que não glorificou o seu nome, que não te exaltou, que não te engrandeceu, Senhor perdoe os nossos pecados, Senhor perdoe nossas falhas, perdoe nossas dívidas, perdoe Senhor as nossas transgressões, ó Pai, nós te agradecemos por todos os teus livramentos, nós te agradecemos por todas as suas vitórias, nós te agradecemos ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, meu Deus neste momento, nós queremos pedir a tua graça, nós queremos pedir meu Pai a sua bondade, nós queremos pedir Senhor a sua misericórdia, Pai, nós te pedimos agora, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa guardar os nossos caminhos, que o Senhor possa guardar a nossa trajetória, que o Senhor possa guardar os nossos passos, que o Senhor possa guardar as nossas vidas, meu Deus, nós te pedimos livramento hoje, porque os olhos do Senhor são como chamas de fogo, os seus olhos conhecem o que está em trevas, porque com o Senhor habita a luz, os seus olhos conhecem tudo, meu Pai, os nossos olhos não conseguem ver, os nossos olhos não conseguem enxergar, os nossos olhos não conseguem mirar, aquilo que somente os teus olhos podem ver, e nós te pedimos, meu Pai, quantas vezes a nossa família está em perigo, os nossos amigos estão em perigo, os nossos irmãos estão em perigo, quantas vezes, meu Pai, os nossos familiares estão em perigo, oh Pai, e nós queremos te pedir agora, vem dar livramento para a nossa família, vem dar livramento, meu Pai, para os nossos irmãos, vem dar livramento para as nossas irmãs, vem dar livramento para os teus servos e tuas servas, meu Pai, pessoas que estão em perigo, pessoas que estão sendo coagido, confrontados, envergonhados, perseguidos, invejados, pessoas, meu Pai, que o inimigo está armando contra ele, cilada, o inimigo está armando contra ele, laços, o inimigo está armando contra ela, cilada, para lhe destruir, para lhe matar, para lhe roubar, Senhor, mas nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha levantar a bandeira da vitória, que o Senhor venha levantar a bandeira do livramento, que o Senhor possa levantar a bandeira da prosperidade, Senhor, visita agora os teus filhos, os que estão enfermos, que estão doentes, pessoas que a saúde está tão debilitada, pessoas que estão tão fraquinhas, oh Pai, em cima de um leito de um hospital, em cima de uma cama, pessoas que estão doentes, pessoas que estão enfermas, com câncer, que estão em fase terminal, meu Pai, nós queremos te pedir agora, Tu és o socorro desta família, Tu és o refrigério desta família, Tu és a paz desta família, Tu és a cura para o câncer, Tu és a cura para este tumor, Tu és a cura para esta paralisia, Tu és a cura, Senhor, para esta doença, Tu és a cura para esta enfermidade, para o Senhor não há nada impossível, eu tenho certeza, meu Pai, que o Senhor pode curar esta pessoa agora, o Senhor pode curar este irmão que está desenganado agora, esta pessoa que já assinou um termo de responsabilidade, porque a partir deste momento, a medicina já não se responsabiliza mais, os médicos já não se responsabilizam mais, os doutores não se responsabilizam mais, mas quem é o homem, meu Pai, quem é o homem para impedir o Teu agir, quem é o homem para impedir o Teu mover, quem é o homem para impedir a Tua atuação, quem é o homem para impedir quando o Senhor decide curar, Senhor, dá mais uma chance para esta pessoa, dá mais uma chance para esta, para este, meu Pai, que está fazendo votos agora, que está fazendo votos neste momento, meu Pai, e estão agora pedindo ao Senhor, estão Te pedindo, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, para que o Senhor venha ajudá-los, estão Te pedindo, meu Pai, para que o Senhor venha socorrê-los, meu Deus, somente o Senhor pode agora curar esta pessoa, somente o Senhor pode arrancar este câncer, este tumor, esta AIDS, esta alergia, esta pneumonia, esta pressão alta, este problema com o diabetes, este problema, Senhor, que esta pessoa está enfrentando, ó Deus, que cura, o Seu nome é Jeová, Rafa, o Deus que sara, o Seu nome é poderoso, meu Pai, nós Te pedimos agora livramento, nós Te pedimos agora proteção, nós Te pedimos agora escape, nós Te pedimos agora as Suas misericórdias, porque as Suas misericórdias não tem fim, as Suas misericórdias são de geração em geração, meu Deus, abençoe a nossa família, abençoe os nossos familiares, abençoe a nossa saúde, abençoe, meu Pai, a nossa vida sentimental, a nossa vida material, abençoe a cada irmão, meu Pai, somente o Senhor pode curar esta enfermidade, somente o Senhor pode curar este câncer, somente o Senhor pode curar este tumor, somente o Senhor pode curar esta paralisia, somente o Senhor pode arrancar, meu Deus, esta doença deste organismo, esta doença, meu Pai, neste corpo, arranca, meu Pai, esta enfermidade, está escrito na Tua Palavra, que o Senhor se manifestou para desfazer as obras do diabo, quantas pessoas tinham saúde, era saudável, mas depois de um trabalho de macumbaria, depois de uma desavença, depois de uma briga, depois de uma coisa tão banal, meu Pai, alguém foi procurar os demônios para se vingar deste irmão, alguém foi procurar os demônios para se vingar desta irmã, mas nós te pedimos, meu Pai, o grande livramento, nós te pedimos agora, Senhor, a Tua proteção, nós te pedimos agora o Teu escape, nós te pedimos agora a Tua bênção, nós te pedimos agora a Tua saúde, nós te pedimos agora, meu Deus, a Sua vitória, Senhor, restaura este casamento, restaura a união desta pessoa, quantas irmãs chorando, meu Pai, porque o marido foi embora de casa, quantas irmãs chorando, meu Pai, porque o filho foi para as drogas, a filha foi para os vícios, essa pessoa que está chorando, meu Pai, porque, meu Deus, um familiar se distanciou, e o diabo o lançou nos vícios, nas drogas, no álcool, tirou-o de casa, essa pessoa já não atende mais telefone, essa pessoa já não vem mais visitar, o diabo colocou tanta confusão, meu Pai, e hoje tem alguém orando, Senhor, com a peça de roupa nas mãos, orando com a fotografia nas mãos, orando, meu Deus, para o Senhor da livramento, guarda, Senhor, esta família, guarda, Senhor, este lar e esta casa, guarda, meu Pai, a vida desta mulher e deste homem, guarda, Senhor, o nosso caminho, guarda, Senhor, a vida, Senhor, ajuda-nos neste momento, pois a Sua Palavra é poderosa, a Tua Palavra é escudo para aqueles que em Te confiam, a Tua Palavra é escudo para aqueles que confiam na Sua Palavra, a Tua Palavra é força para aqueles que acreditam no Seu poder, Senhor, ajuda-nos a conquistarmos o impossível, ajuda-nos a conquistarmos, meu Pai, o sobrenatural, ajuda-nos a conquistarmos, meu Pai, os mistérios do Senhor, ajuda-nos a conquistarmos as grandezas do Senhor, repreenda, meu Deus, todo o devorador, migrador, maldição, repreenda o espírito da miséria, repreenda o espírito da destruição, meu Pai, repreenda toda a Tua ação dos demônios, meu Pai, o Senhor é poderoso na batalha e na guerra, quantas pessoas, meu Pai, de tanto tentar, acabaram desistindo, quantas pessoas, de tanto esperar, acabaram desfalecendo, quantas pessoas, de tanto buscar, Senhor, deixaram de se preocupar com tantas coisas, mas a Tua Palavra diz, meu Pai, que operando o Senhor, quem pedirá, que nesse momento o Senhor venha visitar esta casa, o Senhor venha visitar esta família, Pai, que o Senhor venha repreender, meu Pai, toda a fúria satânica, em nome de Jesus Cristo, oh Pai, eu Te peço agora, eu Te clamo, Senhor, que o Senhor possa estender as Tuas mãos de poder, meu Pai, guardando esta pessoa, guardando esta família, guardando, Senhor, este lar, guardando, Senhor, esta casa, fortalece, meu Pai, esta pessoa, em nome de Jesus Cristo, seja com esta pessoa, meu Pai, seja com esta família, meu Deus, guardando a todos que estão orando agora, o Senhor é Deus de milagre, o Senhor é Deus de maravilha, o Senhor é Deus de portas abertas, o Senhor é Deus de multiplicação, o Senhor é Deus de abundância, repreenda, meu Pai, o devorador, repreenda, meu Pai, o migrador, repreenda o espírito da miséria, repreenda, Senhor, toda a maldição, toda a praga, repreenda, meu Pai, tudo o que não provém do Senhor, a Tua palavra diz, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, e nós cremos neste momento, Pai, que o Senhor possa estender as Tuas mãos de poder, Senhor, guarda, Senhor, esta família, em nome de Jesus Cristo, guarda, Senhor, este lar, guarda, Senhor, esta casa, guarda, Senhor, esta parentela, Senhor, amplia, Senhor, o amor, o respeito, amplia, meu Pai, a sabedoria, a prosperidade, amplia as bênçãos do Senhor dentro deste lar, pois está escrito, e abrirei sobre vós as janelas dos céus, e derramarei sobre vós uma bênção tal, que dela advenha a maior abastança, Senhor, multiplica na vida desta pessoa, repreenda o devorador, o migrador, a maldição e a miséria, repreenda o espírito destruidor, repreenda, meu Pai, toda a fúria satânica, repreenda todo o dado inflamado de Satanás, coloca a Tua mão sobre esta cabeça, Senhor, que não consegue ter novos projetos, coloca a Tua mão sobre essas mãos, que se recusam a trabalhar, coloca as Tuas mãos sobre a visão deste irmão, mostrando a ele, meu Pai, que o Senhor é aquele que mostra coisas maravilhosas, é o Senhor que mostra coisas tremendas, é o Senhor que traz à existência aquilo que não existe, em nome de Jesus Cristo, eu Te peço, Senhor, fortalece esta pessoa, eu Te clamo neste momento, visita esta pessoa, meu Pai, eu Te clamo agora, aonde quer que esta pessoa estiver, o Senhor venha segurar nas mãos dela, o Senhor venha livrar ela, o Senhor venha guardar ela, o Senhor venha proteger ela, eu Te peço agora, Senhor, aonde quer que esta pessoa estiver, Pai, o Senhor venha capacitar esta pessoa com o Teu poder, o Senhor venha capacitar esta pessoa com a Tua graça, o Senhor venha capacitar esta pessoa com a Sua misericórdia, repreenda todo o laço maligno, repreenda todo o laço de Satanás, repreenda todo o laço do diabo, levanta, meu Pai, agora, a favor desta pessoa, levanta agora a favor desta família, Senhor, vai operando agora, vai trabalhando dentro desta casa, o Senhor é Deus de milagre, o Senhor é Deus do sobrenatural, Pai, que o Senhor abre portas que estão fechadas, Pai, que o Senhor venha quebrar os cadeados no caminho desta pessoa, que o Senhor venha repreender o espírito da miséria, que o Senhor venha repreender o espírito da destruição, meu Pai, que o Senhor venha repreender, meu Pai, toda nuvem negra, todo projeto satânico, o Senhor é tremendo na batalha, que neste momento, Pai, as Suas mãos entrem na guerra a favor desta pessoa, esta pessoa que o maior desejo dela é fazer faculdade, o maior desejo deste irmão é entrar na universidade, meu Pai, ajuda esta pessoa a passar, meu Deus, o vestibular, ajuda esta pessoa a fazer as provas necessárias, ajuda esta pessoa a ter uma profissão, abra o entendimento, dá sabedoria, dá discernimento, meu Pai, nós cremos na prosperidade, eu te clamo agora, Senhor, sustenta esta pessoa, sustenta esta família, sustenta toda esta casa, o Senhor é Deus que pode repreender o devorador, o Senhor é Deus que pode repreender o migrador, o Senhor é Deus que pode repreender, meu Pai, o espírito da miséria, joga por terra agora os demônios, joga por terra agora os demônios, joga por terra agora os demônios, meu Pai, pois operando o Senhor quem impedirá, agindo o Senhor quem impedirá, Senhor, que as portas se abram, cada irmão que fez esse propósito, Senhor, com tanta fé, com tanta alegria, com tanta confiança, essa irmã, meu Pai, ela descansou no coração, meu Pai, sabendo que o Senhor agiria ao seu favor, essa irmã descansou no seu coração, sabendo que o Senhor ajudaria ela, meu Pai, a dar a volta por cima, repreenda, meu Pai, o devorador, repreenda a maldição, a miséria, que a inveja não pare esta pessoa, que o devorador não pare esta pessoa, que o migrador não pare esta pessoa, mas que esta pessoa seja bendita, que esta família seja bendita, que esta casa seja bendita, que este lar seja bendito, oh meu Deus, venha abençoar esta família, venha abençoar esta casa, venha destruir as ferramentas do inferno, venha destruir as ferramentas de Satanás, meu Pai, ajuda esta pessoa, ajuda esta família, meu Pai, que o Senhor venha segurar nas mãos deste e nas mãos desta, Pai, que o Senhor venha dar livramento, meu Pai, que o Senhor venha guardar esta família, Pai, de todo o espírito da miséria, de todo o espírito devorador, de todo o espírito migrador, de todo o espírito da maldição, operando o Senhor que impedirá, agindo o Senhor que impedirá, que invalidará o seu poder, meu Pai, Senhor, que o telefone toque, dizendo que o emprego é desta irmã, que o RH selecione o nome deste irmão, para receber um aumento de salário, que esta irmã, meu Pai, consiga comprar o carro tão desejado, a casa tão desejada, Senhor, tire esta pessoa desse aperto financeiro, tire esta pessoa dessa situação precária, precária, porque o Senhor é o dono da prata e do ouro, a Tua Palavra diz que riquezas e honras estão na mão do Senhor, meu Pai, e o Senhor dá para quem o Senhor deseja, em nome de Jesus Cristo, Pai, vai tocando agora na vida desta pessoa, vai tocando agora dentro desta casa, vai tocando neste momento, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, repreenda todo impedimento, repreenda, Pai, toda barreira, repreenda toda a força de Satanás, que o Senhor, com o Teu poder agora, levante esta pessoa, que o Senhor, com o Teu poder agora, levante esta mulher e este homem, Espírito da miséria, saia, Espírito devorador, saia, Espírito do problema, saia, aperta o financeiro, saia, toda a falta de sabedoria, para administrar, que saia agora, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, ó Deus poderoso, vai operando agora, vai operando neste momento, meu Pai, ajuda, Senhor, esta família, coloca a Tua bênção sobre esta casa, porque de uma coisa eu sei, meu Pai, que o Senhor é o meu pastor, e nada vai me faltar, o Senhor é o pastor deste irmão, e nada lhe faltará, abençoai Teu serva, abençoai Tua serva, é o que eu te peço e te agradeço, para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus Filho, e para a glória do Deus Espírito Santo, amém, e amém, Senhor Jesus, graças a Deus, graças a Deus, queridos irmãos, se você puder, aonde você está, levante as suas mãos, diga comigo, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, mas graças a Deus, que já nos deu a vitória, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, se Deus, Ele é por nós, quem será contra nós, o Senhor, Ele é o nosso pastor, e nada nos faltará, que Deus abençoe Sua vida, meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe todos vocês, que Deus continue, redobrando as bênçãos dEle sobre cada um, que Deus vos guarde, Deus vos proteja, que Deus vos faça chegar do outro lado, Deus continua cuidando, livrando, protegendo, e abençoando a sua casa, saiba que a bênção de Deus, irmãos, ela vem, às vezes, em um momento, que a gente imagina, que nós não vamos receber ela, aí a bênção vem e chega, você consegue comprar uma casa, você consegue comprar um apartamento, você consegue trocar de carro, você consegue um emprego, porque as coisas de Deus é mistério, as coisas de Deus é profunda, então, creia, Deus vai trabalhar ao nosso favor, confie em Deus, espere em Deus, e tudo mais Ele fará, Deus abençoe todos vocês, fiquem na paz, e até meia noite, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, fiquem com Deus, que Deus abençoe todos os irmãos, e o 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 que Deus abençoe todos os irmãos, Obrigado.